Música Vale Vêneto, distrito de São João do Polesne, região central do estado. Muito conhecida pelo turismo, gastronomia e pela cultura italiana. Mas durante o festival de inverno, é a música quem dá o toque especial aqui para o Vale. Música Enquanto a orquestra segue na Igreja Matriz, o antigo seminário Rainha dos Apóstolos agora dá espaço para as oficinas de instrumento, canto e educação musical. Música Está sendo ótimo. Não conhecia o festival a primeira vez que estou aqui. E as aulas estão sendo muito produtivas, muitas coisas legais que o professor tem passado para ajudar um pouquinho na nossa interpretação pianística. Hoje eu toquei Ibrames, o professor italiano, gostei muito das aulas. O gosto pela música erudita vem de longe. Em Minas Gerais a gente tem vários conservatórios estaduais e eu comecei a fazer aula no conservatório da minha cidade. Eu tinha por volta dos nove anos e fui estudando, estudando até entrar na universidade. E é isso, sempre estudando muito, participando de alguns festivais e tentando buscar sempre o melhor. Estou passando muito frio, morrendo de frio, mas a noite principalmente, na hora de tocar o dedo dá uma congelada, mas está dando certo. E a Mariana tem razão. O frio chegou, mas serviu para embelezar ainda mais Vale Vêneto. Eu gosto bastante. Tenho bastantes amigos aqui. A cidade é bem acolhedora também. Venho bastante e pretendo vir outras vezes. O que mais você chama atenção aqui no festival quando tu vem e conhece um pouco mais da cultura italiana e tudo mais? Eu gosto da comida, muito da comida. Eu gosto da música, mas principalmente a natureza. O local, assim, ele é muito especial, o vale. Ele tem alguma coisa diferente e isso se conecta junto com a música e com tudo. É uma cultura diferente que é muito bom vir. Principalmente eu gosto muito de vir para sair um pouco da cidade, do estresse, vir para cá estudar. É bem legal. Depois de ensinar e trocar experiências, os professores sobem ao palco diariamente para encantar a todos com os recitais. Pergunta ao professor italiano Ferruccio Amelotti como está sendo essa primeira experiência no Brasil. Qual é a primeira vez que você tem aqui? Primeira vez. Primeira vez eu encontrei muito inspirador essa cidade, muito espiritual, de certa forma. E eu conheci o festival através de amigos comuns com Milton Machado, que é o patrão desse festival. E é só um prazer de conhecer essas pessoas que são muito talentosos. E eu geralmente ensino todos os dias. E nós vamos dar quatro, cinco concertos até o fim da semana. E nós vamos terminar no sábado em Santa Maria, na Universidade Federal. E é claro que não podíamos deixar de aproveitar as delícias da gastronomia italiana.